Sai Alexander Schallenberg, entre Karni Hama, o até agora ministro do interior da Áustria está a um passo de se tornar no próximo chanceler do país. O político foi indicado esta sexta-feira para assumir a chancelaria pelo OVP, o Partido Conservador com maior representatividade no governo e no Parlamento. Agora fica a faltar o aval dos parceiros de coligação, os verdes e a aprovação do presidente austríaco, considerado uma formalidade. Como chefe do Partido, considero importante manter as nossas posições. Temos de dizer claramente o que é preciso quanto ao tema da migração e asilo, sobre a questão da segurança para as pessoas do nosso país. Para mim, há três diretrizes básicas importantes no Partido Popular, que são ainda mais importantes agora, responsabilidade, solidariedade e liberdade. Schallenberg ficou à frente do governo da Áustria em outubro na sequência de Sebastian Kurt se ter demitido do cargo, envolto num escândalo de corrupção e desvio de fundos públicos. Após dois meses no poder, abriu caminho a uma troca na liderança ao se demitir esta quinta-feira. O antigo chanceler decidiu retirar-se depois de o antecessor ter anunciado a saída da política para se dedicar à família.